A novidade deste sábado, dia D, foi a realização da primeira Stamitiche, festa de rua de origem alemã, onde cada grupo monta uma tenda, leva comes e bebes e todos celebram a amizade. Nós estamos aí com 25 grupos de amigos confirmados, estamos todos aqui, cada um fazendo o seu modelo de almoço, de petisco, normalmente é o churrasquinho da turma, e está essa festa linda que estamos aí. Para Valdésia, o dia D é irresistível em todos os sentidos. Faz parte da minha rotina, todos os sábados pela manhã, caminhar pela cidade, e quando coincide com o dia D, é uma coisa interessante, agradável, porque eu encontro amigos, amigas, e despretensiosamente a gente acaba comprando, não tem como resistir. Essa consumidora uniu a necessidade de comprar presente para o dia dos pais com a oportunidade das promoções. Tem que aproveitar, aproveitar o preço, a oportunidade, já que é um sábado, que a gente tem tempo para vir estar comprando. Como de costume, o evento comercial proporcionou atendimento na área da saúde e coleta de lixo eletrônico. E para finalizar o dia, foi realizado o tão esperado sorteio da promoção Compra da Sorte. Dez vales compras foram retirados da urna, premiando consumidores e vendedores. Esta foi a segunda etapa da promoção, que encerra em dezembro.